Fala galera, eu sou o Elenius Matias e vamos para mais um vídeo aqui no canal e desta vez vamos falar sobre acessórios para quarto gamer, dar ideias para quem está querendo criar um quarto gamer e precisa de ideias para colocar dentro do seu quarto de acessórios, beleza? Eu já adianto que eu não tenho vínculo nenhum com as empresas que eu indicar aqui, são empresas que eu comprei o produto, gostei e vou indicar para vocês esses itens, beleza? Eu não estou recebendo nada dela, então vamos começar aqui pelo mousepad que eu criei, esse é personalizado as imagens, então eu peguei essa imagem aqui da internet, essa aqui é outra imagem da internet separada e essa aqui é outra, eu adicionei todas uma imagem só, mandei para eles, pedi para eles fazerem o orçamento na medida de 1,45 por 45, ou seja, tem 1,45 aqui por 45 aqui, saiu em média de 80 reais, eu não lembro exatamente o valor que eu paguei, não sei se foi 80, se foi 100 reais, mas eu achei um preço justo para alguma coisa personalizável, a base deles é meio emborrachada, eles são meio que antiderrapantes, ela não escorrega facilmente, e tem essa parte de cima que é um tecido com acabamento em costura, eu fiz outro aqui também, eu vou deixar aqui com o símbolo do meu canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal, para vocês orçarem lá, se quiserem, mas vocês tem que ter a própria imagem, eu não sei se eles fazem com alguma imagem que eles montem você pedindo, eu não sei, eu tive que montar as minhas imagens, aqui também é um tema meio que de Atari, eu peguei aqui Pac-Man, alguns jogos do Atari, e montei aqui, fiz minha própria imagem também, passei a medida para eles, eles confeccionaram, eu não lembro o valor desses aí, mas saiu nessa média. Outro item é o tapete, e eu peguei o fundo da imagem da internet também, e coloquei e adicionei os símbolos do Playstation, também ficou personalizado, o tapete tem um material bem parecido com o mousepad, ele tem um antiderrapante aqui, é meio vinílico, com acabamento em costura, ele não tem pelo, isso facilita, por exemplo, essa mesa que tem rodinhas, ela consegue passar em cima do tapete, eu não tive trabalho de passar, não marca, fica aqui, mas logo depois ela some, também facilita para quem tem cadeiras de rodinhas, por exemplo, eu já uso ele há mais ou menos uns quatro meses, que eu pedi para eles confeccionarem para mim, e não tem marca, o tapete está em bom estado ainda, tem pelo jeito, bastante tempo aí de vida útil. Eu vou deixar o link aqui, como eu já falei, vamos ver outro item personalizado, que são os quadros, também vou tentar deixar aqui o link na descrição do vídeo, esses quadros você pode pegar qualquer imagem, e pedir para eles imprimirem a imagem, você mandar para eles, e eles passam o quadro, aí você escolhe o tamanho do quadro lá que eles tem pré montado já, aí conversam com eles, eles vão orientando, tanto a empresa do tapete, mousepad, quanto a do quadro, o pessoal são bem educados, bem atenciosos, eu não tive problemas com eles, tá? É, o que mais? Acho que temos aqui, itens de Mercado Livre, é um organizador de fio, eu comprei no Mercado Livre também, esses itens de Mercado Livre não dá para indicar para vocês, porque não dá para colocar o link, porque você sabe que eles postam e depois some o anúncio, né? Então não dá. Tem outro aqui também, deixa eu pegar aqui, outro organizador de fio, que é esse daqui, eu achei bem interessante também, eu estou com uma mão só, está difícil de mostrar, deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui você enrola o fio aqui, deixa eu ver se tem algum fio aqui, ah, tem aqui, ó. Você corta um pedaço, enrola o fio, organiza o fio, eu juntei os dois ali, bem interessante. O que mais que eu tenho aqui são os itens adesivos de parede, você também encontra no Mercado Livre, você consegue buscar ali no Mercado Livre como adesivos para parede, também não dá para colocar o link na descrição do Mercado Livre, né? Como eu falei, os anúncios, eles somem com o tempo. Esse daqui é organizador de fio, vocês também conseguem procurar por organizador de fio. É isso, eu acho que são esses itens que eu acho bem interessante para vocês adquirirem, também tem um suporte aqui, né, do, dá para vocês prenderem na parede ou nesse caso aqui eu prendi no móvel para colocar o controle e depois tem os bonecos que eu vou mostrar aqui, porque se eu passar, se eu fizer esse vídeo e não mostrar os bonecos, tenho certeza que vão comentar no canal para eu mostrar os bonecos com mais detalhes. Então vamos mostrar aqui, ó, que é o Bow Jack. Não sei se vocês já assistiram o desenho do Bow Jack na Netflix, eu indico bastante para quem é adulto. Esses bonecos eu comprei tudo na AliExpress. 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 Então aí são bonecos que eu comprei na Aliexpress Dá pra você dividir em quatro vezes os itens, então mesmo que dá pra ir comprando em um a um ali Eu pelo menos levei, eu tô em Sorocaba, levei aí uns 20 dias pra receber os bonecos Beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí se gostou do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito E compartilhe o vídeo com os amigos Os puffs, só um adendo, os puffs não estão mais à venda na loja, tá? O pessoal me pede bastante o link da loja, era a loja Roma Eu entrei em contato com eles, eles falaram que não fazem mais esse estilo de puff Infelizmente eu falei pra eles, poderia continuar, mas saiu de linha os puffs Tá bom pessoal? Abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho